Equipe Inovation Sound Didi Felipe Andrade O bravo tá online Pabllo The Best Manda minha ex, porra e tomar no cu Manda minha ex, porra e tomar no cu Manda minha ex, porra e tomar no cu Me vingendo saco, saudade do meu peru Caralho, manda minha ex, e tomar no cu Manda minha ex, e tomar no cu Várias piranha, e tomar em várias piranha Várias piranha, e tomar em várias piranha Eu tô safada, que hoje eu te taco Hoje tu entra na vara, eu te puxo o saco Não me paro, não se nega ninguém Não me paro, não se nega ninguém Eu tô safada, que hoje eu te taco Hoje tu entra na vara, eu te puxo o saco Equipe Inovation In Sound Equipe Inovation In Sound Manda minha ex, e tomar no cu 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 Imagin gratitude Biel Atom Tchau.